É isso aí pessoal, é isso aí, tá escrevendo aí também, escrevendo aí, deixa a cursa pra gente aí. Ah, tá 1x0 por mais ou não? Tá quanto jogo? 1x0 por mais, que você me dá sério. Quem ganhou a primeira série? O Brasil. Então tá, deixa eu voltar aqui que eu fui lá pedir pra desligar os pontos. 1x0 o Michael, o Lanzinho vai a primeira série. Deixa eu... Já tá certo aí. Galera, bora se inscrever no canal, tem mais de 4 mil pessoas na live. Quem não tá inscrito, bora se inscrever. Rapaz, agora deu o creme no telefone, olha aqui. O que é isso, bora? Isso é covardia, bora. Ah, mas vai. É, agora deu pau no telefone. Rapaz, que piso que eu tô com o telefone aí. Boa bola do Michael. 2x0. 2x0 é 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 2x0. 3x0 é 2x0. Não, só tamo gravando aqui, viu gente? Só grabando. 2x0 é 2x0 é 2x0. Tá dois a um por mais? 3x0 é 2x0. 6x0 é 2x0. 3x0 é 2x0 é 2x0 é 2x0. Pescalinha faz uma riva pra ajudar a comprar um telefone pra você Moço céu Eu tô pesado pra telefone Não tô mentindo Agora não consigo mais ver ninguém Que se inscreveu no Instagram Não dá pra ver ninguém Quem se inscreveu, quem deixou de se inscrever 2x1 o jogo Olha essa boa bola do Michael Parece que o Michael Socorro tá com raiva agora 3x1 mais 3x1 mais 3x1 mais Ele chamou, ele chamou E aí, pô Perdeu a primeira série O PH não deve estar em casa Quem quiser apostar dinheiro aqui, não leva também Mais de 4.500 pessoas na live galera, valeu Obrigadão, tamo junto Eu vou ver o Michael ali defendendo a bola Miguel Antônio de Salto, abraçando o filho do Neto Galinha faz uma rifa aqui Faz a rifa se PH não tivesse Boa noite galinha, a gente fala genilso Tá bom, deixa eu ver E aí, eu vou ver Tá bom galera E esse jogo aí até disse que ia ser mais do nada dessa. Vamos ver se ele quiser aqui, por isso aqui nós vamos conseguir. Ela riscou. O Antônio está ocultando aí, Mega? Quem está ocultando gente aí? Espera aí que eu já resolvo. Olha. É isso, Michael. É isso, Michael. Pagou a ignorância. 4 a 1. 4 a 1, Michael. Mais uma, 3 a 1. Aí empaca né. Vamos fazer uma primeira, vai precisar mais uma. 3 a 1, 7. Voltou né gente Travou, voltou Voltou gente, valeu Não, pode deixar de falar, só de falar besteira Antônio Se ficar falando merda, pode, besteira pode falar Mas a gente pode deixar o pessoal falar Eles estão falando de um problema que De um problema que eu nem estava 5x1 fechou a série mais 1x1 desistiu 1x1 de série Não, já foi Antônio